Fala pessoal, Rafael Foreste, diretor aqui do grupo Brasil Pieces Binacional, com unidades aqui no Brasil e no Uruguai, e hoje eu vou apresentar para vocês as máquinas de solda da nossa linha aqui da Brasil Pieces, que utilizamos para soldar tanto geomembrana quanto lonas. Então, para você que é do setor de geomembranas e está precisando iniciar com as soldas e trabalhar com o nosso material, bacana, você pode adquirir. E você que trabalha com toldos ou outros tipos de lonas, igual lona de caminhão, lona para carretinha, também pode ser utilizada essa máquina aqui. Então, fica ligado que a gente vai dar as dicas e mostrar para vocês a bichona trabalhando. Bem, gente, vamos lá. O que compõe o material? Primeiro eu vou te explicar tudo o que compõe o material ou maquinário e depois a gente vai demonstrar ele funcionando, certo? Bem, importantíssimo. Nós enviamos o kit de reparo, então com as peças que mais necessitam de manutenção. Esse aqui são os rolinhos, tá? Rolinho de pressão de silicone. Cunha de soldagem. Essa cunha é por onde o material passa para derreter e ser feita a solda. E aqui as pecinhas, parafusinhos extras e tudo mais, tá bom? Então a gente já manda o kitzinho de reparo para vocês e a nossa máquina vem nesse estojinho, né? Esse estojinho aqui, nota 10, para você levar para trabalhar, né? Para não danificar no transporte nem nada do tipo. Vocês só precisam ver em que país vocês estão e se a sua voltagem é 50 ou 60 Hz. Lembrando que nós exportamos para todos os países, né? Atendemos Brasil, Uruguai, África, atendemos todos os continentes. E essa aqui é a nossa máquina de solda para fazer a soldagem das lonas e das geomembranas, certo? Vocês vão ver que essa máquina, ela tem aqui a regulagem de temperatura. Então essa cunha, essa cunha aqui, ela vai de 0 até 400 graus. E para modificar, você só gira o botãozinho, perfeito? E aqui, regulagem de velocidade, de 0 até 6. Então você aqui no 0, ela fica paradinha e ela regula velocidades até velocidade número 6. Que quando a gente pôr ela para trabalhar, vocês vão ver a diferença. Perfeito? Então eu vou deixar tudo aqui no 0. Botão de liga e desliga. Certo? Essa máquina aqui tem os fusíveis para não haver a queima do material. Está vendo? Os fusíveis aqui para não haver a queima do material. Então, se queimar o fusível, troca por fusível comum aqui no Brasil. No caso do Brasil, do Uruguai, se acha muito facilmente. No seu país aí, você precisa dar uma olhadinha se você tem essa facilidade de achar fusíveis, certo? Bem, e o legal, ó. Que esse nosso modelo, nós mandamos ele com as rodinhas de silicone e de ferro. Então, essa rodinha de ferro, ela é melhor para soldar PAD de alta espessura. Então, um PAD aí de 1.5, 2 milímetros, você já pode utilizar a rodinha de ferro. Já para os outros materiais mais maleáveis, é melhor você utilizar a rodinha de silicone, tá? E para os materiais mais finos também, certo? Então, aqui a cunha, ó. Vocês podem ver a cunha. Está pegando aqui? Ó, demonstração da cunha. E como que funciona essa máquina, tá? Essa máquina, você coloca uma lona desse lado, uma lona desse ladinho aqui e trava, né? Então, você está com ela aqui aberta, certo? Posição sem estar trabalhando. Colocou para cima, a máquina começa a soldar. Então, vamos para a demonstração. Vocês vão notar que ela é bem robusta, né? Então, é uma máquina muito robusta, muito difícil de quebrar, tá? Feita para trabalho a campo. Então, você pode soldar na fazenda, pode soldar dentro de um reservatório, é super boa, né? Nossa máquina que nós utilizamos aqui na fábrica, estamos com ela há uns 3 anos, mais ou menos, sem nenhuma manutenção, nunca trocamos nenhuma peça dela, certo? Trabalhando direto e, então, você não está contando com um maquinário de alta qualidade e a gente já manda ela com os engates, dependendo aí da localidade aí do país que você está trabalhando. Então, a gente já manda com sobra para não ter a queima do equipamento. Beleza, gente? Então, vamos para o teste, vamos por ela para trabalhar. Ah, uma coisa que eu esqueci de avisar. Seguinte, essa máquina aqui, ela tem regulagem de trabalho. Então, você pode colocar ela para trabalhar em qualquer posição desse diâmetro de trabalho. Então, nessa largura de trabalho, ela trabalha em qualquer posição dessa regulagem, tá? Beleza? Então, vamos para o trabalho, vamos para o teste, para vocês verem o bichinho trabalhando, beleza? Bem, gente, nós já estamos com os materiais aqui em cima da mesa. Essa é a máquina que nós utilizamos aqui na nossa fábrica, tá? A única diferença é que essa aqui é nova, essa aqui é usada. Essa aqui, ela não tem a regulagem de diâmetro de cunha, né? Então, a única diferença é essa. Nós não vamos utilizar essa aqui para não virar um material usado, tá? Uma máquina usada. Então, ó, estamos com vários materiais em cima da mesa e só para ela já ir trabalhando, ó. Aqui, o que eu fiz? Deixei na regulagem 300, velocidade 1, tá? Aqui, nós que pintamos mesmo, né? Fizemos aqui a numeração, ó. Ligou. Está no vermelhinho? Ela ainda está esquentando. Quando passar para o verde, ela já está pronta para trabalhar. Bem, enquanto ela vai esquentando aqui, eu vou apresentar os materiais. Esse aqui é um PAD trançado 0,8 milímetros, tá? Material que nós comercializamos aqui para vocês, certo? Então, material de 0,8 milímetros, PAD. Esse aqui é uma... Ah, desculpa, ó, gente. Essa aqui é uma geomembrana, tá? É um material para ser utilizado no solo com 15 anos aí de vida útil, médio, né? 15 a 25 anos, dependendo da utilização. Essa aqui é uma lona de polietileno de baixa densidade, tá? É muito utilizada em lonas de carretinha, lonas de evento, tudo mais. Essa aqui tem 400 micras. Ela é um material 0,4 milímetros. Então, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade. E esse aqui é um PVC trançado reforçado 0,8 milímetros. Então, esse é um material de PVC 0,8 milímetros geomembrana, tá? Também com vida útil aí de 15 a 25 anos, certo? E a diferença desses três materiais? Esses dois materiais são feitos para impermeabilização de solo, de laje, de reservatório de água para consumo humano, reservatório de água de irrigação, tratamento de efluentes. Esse material é feito para coberturas, né? É feito também para quem quer economizar muito, impermeabilização de água, de tudo mais. Só que durabilidade média de 2 a 4 anos, tá? Esse aqui até 25 anos, média de 15 anos. Ó, aqui a máquina já está pronta para solda, né? Vocês podem ver aqui que o botãozinho está verdinho. E vamos pôr a bichinha para trabalhar. Então, como que ela vai funcionar? Vocês olhando aí de frente. Coloca o material aqui por baixo. Um material aqui por cima. Alavanca na posição pausa. Alavanca na posição de trabalho. Ela vai andando sozinha. E vocês já podem ver aqui a solda realizada. Está bem? Ó, parou de trabalhar? Levanta. Solda feita. Ó, solda feita. Agora... Vem, ó. Agora, se você for... Para saber se a solda está bem feita ou não, é só puxar, ó. Ela não sai. Agora, se você quiser quebrar a solda mesmo, ó. Você sabe que soldou quando isso acontece. Quando o material, ele rasga. Ele só... Está vendo, ó. Então, o único jeito de... A solda não sai. O material, ele se danifica. Está vendo? Então, solda feita. Se você pega o material... Uma lona grande, soldada, você praticamente é impossível você fazer isso que eu fiz. É porque aqui, para quebrar essa solda, eu... Não sei se vocês notaram. Se eu puxasse de assim, ela não quebrava. Eu tive que puxar de assim, para ganhar força de alavanca. Certo? Bem, PAD soldado. Material bem feitinho. Esse material aqui, ó. É um material novo, que nós estamos trabalhando desde segunda-feira, na semana passada. É uma lona 0,4 milímetros, polietileno de baixa densidade. Hoje é domingo, tá, gente? Estamos colocando em ordem as nossas gravações. Eu nunca soldei esse material, né? Eu sou da diretoria, eu nunca soldei esse material em particular. Só os meninos que trabalham aqui comigo. Então, vamos ver se é nessa temperatura e nessa velocidade que ela é soldada. Vamos ver se vai dar certo. Porque ele é um material bem mais fino... Ó. Vamos ver. Tem que esperar esfriar um pouquinho, tá, gente? Se você puxa quando está quente, às vezes a solda não pegou direito. Vamos lá. Parou aqui, trabalho. Ó. Ó, tá vendo? Calma. Ó. Por se tratar de um material menos resistente, não é uma geomembrana, tá? Então você vê que a solda pegou bem. Só que vocês viram a força que eu fiz para arrancar a solda. Então, ele é um material menos resistente, mas a solda realizada com sucesso. Então, você que quer trabalhar com impermeabilização, perdão, com lona, cobertura, tudo mais, venda de lonas para carretinhas, você precisa de uma máquina dessa para fazer uma solda bem feitinha, tá bom? Bem, então, polietileno de alta densidade soldado, né? Polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade. Agora vamos para o PVC. Ó, esse aqui é interessante. Isso, ó. Por quê? Vocês viram que eu cortei torto, né? Então, eu vou fazer a solda nessa área torta, para vocês verem que mesmo o material todo cortado de forma errada, vai dar certo. A única coisa que talvez não dê muito certo, tá, gente? Que vocês podem notar que o material ainda está molhado. Que ele pegou um pouquinho de sereno. Mas, vamos lá. O certo é vocês fazerem com o material seco. Colocou um embaixo, um em cima. E... Vamos para o trabalho. Lembrando que essa máquina é feita para trabalhar a campo. Tanto que aqui, nossa fábrica, ela fica numa fazenda. Numa área de 40 mil metros quadrados. E nós utilizamos... A máquina... Aqui no campo mesmo. Vamos lá. Posição de descanso. Solta feita. Está vendo que... Ela não ficou tão forte a solda. Por quê? Porque o material ainda estava molhado. Mas, você está vendo? Ai, caramba. Não vai dar não. Então, solda feita com sucesso. Ficou até a ligar esse aqui. Para vocês verem como que ela é fabricada, né? Essa nossa PVC 08. Ela é uma camada de PVC. Malhas. E outra camada de PVC. Então, quando o material sai assim, vocês sabem que a solda está bem feita. Então, essa é a nossa máquina. Você que precisa fazer a aquisição de uma máquina dessa. Você comprando a máquina com a gente. A gente dá o treinamento. Que é basicamente ensinar isso aqui que a gente está ensinando agora. E... É isso aí. Para você terminar o trabalho com ela. Desliga. Ela resfria sozinha. Já pode guardar ela. Não esqueçam de limpar a cunha. Mostra aqui para eles. Aqui é a nossa cunha. Está vendo que ela está toda pretinha? É. Porque ela já está na hora de fazer uma limpeza. A gente vai fazer manutenção nela na segunda-feira. Certo? Bem, gente. É isso aí. Vocês precisando. Contem com a Brasil Pices para exportar essas máquinas para vocês. Em qualquer lugar do mundo. E dar o treinamento para a sua equipe. Certo? Lembrando que nós comercializamos e importamos lonas dos mais diversos países. E mandamos para os mais diversos países também. Então, os contatos estão aqui abaixo. Lembrando, eu sou o Rafael Forresti. Zootecnista e um dos sócios diretores da Brasil Pices Binacional. Conte com a gente. Trabalhe com os melhores. Trabalhe com a Brasil Pices. Tchau. Tchau. Amém.